Enquete da semifinal, quem será que vai deixar o programa na reta final? Até o momento na UOL, Bill está em primeiro lugar com 39%, Marina em segundo com 28%, Aline em terceiro com 25% e MC com 6,94%. Novo atalhado, a maioria das enquetes mostra que quem vai deixar o programa é MC Gui e Aline, com as menores porcentagens. Essa é a primeira parcial das enquetes, ao longo do dia eu volto para trazer mais informações. Vamos ver quem vai deixar o programa, né gente? Deixe seu like e se inscreve no canal. Até mais!